Olá pessoal, tudo bem? Salve, 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 amigos baesianos de todo o Brasil. Eu sou Eduardo Baez e este é o canal História Integrada Edu Baez. Antes de mais nada, se você chegou até aqui, por favor, e não se inscreveu, por favor, se inscreva, se inscreva agora aí embaixo. É só clicar no inscrever-se, ativar o sininho, dar um like e compartilhar esse vídeo com as pessoas, ok? Eu estou trabalhando com vocês o processo do extensivo de História do Brasil. Nós falamos até agora sobre o período colonial. Vimos a montagem do sistema colonial brasileiro, do montagem do sistema açucareiro. E agora, nesta aula, eu quero conversar com vocês um pouco sobre as atividades complementares à cana-de-açúcar, porque, afinal de contas, não é só de cana-de-açúcar que vive o homem colonial. A não ser que a população do engenho fosse absurdamente fanática por caldo de cana, amelaço e rapadura, alguma coisa teria que ser feita além disso nas áreas de cana-de-açúcar. É necessário complementar a atividade econômica da colônia no contexto da cana-de-açúcar. Antes da gente continuar, eu quero fazer com vocês, eu quero lembrar com vocês um conceito fundamental para se entender a história colonial portuguesa, que é o conceito de ciclo econômico. Esse conceito de ciclo econômico foi desenvolvido pelo economista e historiador Celso Furtado e ele consiste simplesmente num apontamento, numa observação econômica da evolução histórica da colônia e do Brasil como um todo. Veja, para Celso Furtado, o que é um ciclo econômico? Um ciclo econômico é um período onde predomina determinada atividade econômica. Note, predomina, não significa que é exclusivo, uma determinada atividade econômica, o que significa que, a partir desta atividade econômica principal, ou o eixo principal dessa atividade, você terá outras atividades se desenvolvendo também de forma a complementar a atividade principal. No caso, nós vamos ver agora a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é a atividade principal, mas você tem outras atividades econômicas que, a partir da cana-de-açúcar, complementam esta atividade e o modelo colonial estabelecido no Brasil do século XVI, XVII e XVIII por parte da metrópole portuguesa. Vamos comigo, então? Vamos lá? Veja só, a primeira atividade que nós vamos observar são as lavouras de subsistência de mandioca. Por que mandioca? E lá na frente eu vou falar da importância da mandioca, ok? Primeiro, a mandioca era a base alimentar da colônia, herdada dos nativos, herdada das populações nativas. A mandioca se torna a base de toda alimentação, seja para os colonizadores, seja para os índios, seja para os escravos. A coroa chegou a determinar a exigência das roças de mandioca nos engenhos para que eles possam ser instalados nas fazendas de cana-de-açúcar. Note que ela vai ser presente em toda a dieta, em toda a parte de alimentação básica da colônia e até meados do século XX, início do século XX, a mandioca é a base desta alimentação. Outra atividade, esta tão importante, ou até mais importante do que a própria mandioca, é a pecuária extensiva. Note só, olha que interessante. No primeiro momento, a pecuária se estabeleceu juntamente com as lavouras de cana-de-açúcar no litoral nordestino. Na medida em que as lavouras de cana-de-açúcar vão se expandindo e a pecuária, que também precisa de grande espaço, se expande, porque ela é um apoio da atividade açucareira, a coroa portuguesa, na pessoa de Dom João III, vai emitir um decreto deslocando a atividade da pecuária para o interior, para a região do Agreste, posteriormente para a região do Sertão Nordestino, nos vales fluviais. Principalmente no vale, na região do rio São Francisco, do vale do rio São Francisco. O rio São Francisco, cantado em verso e prosa, acaba se tornando aí, com a pecuária, o primeiro grande eixo de atividade colonial voltada para o interior. Então, observe, a pecuária, a despeito da maioria das atividades coloniais, ela é voltada para dentro, é voltada para a colônia. Vale do rio São Francisco, inicialmente, Sertão Nordestino, já sendo ocupado no século XVI. Repetindo, pecuária, primeira atividade colonial voltada para o interior da colônia. Uso de mão de obra livre e assalariado, e aí não é muito difícil entender por quê. A pecuária, a criação, ela é extensiva, gado solto no pasto. Meu amigo, minha amiga, o que aconteceria se você colocasse um escravo montado num cavalo para olhar gado no pasto? Pensa comigo, o que vai acontecer? Não sei se você sabe, mas escravos têm o péssimo hábito de fugir. É algo impressionante. O que vai acontecer é que colocar escravo para olhar gado é perda de dinheiro, perda de gado, perda de escravo. Logo, a pecuária extensiva no Sertão Nordestino vai se ocupar de mão de obra livre e assalariada, que será paga com os restos do gado, com cabeças de gado por jornada, e aí surgirão pequenas criações, fazendo, então, se consolidar no interior do Brasil, pequenas fazendas de gado. Não é à toa que o Vale do São Francisco, que o Rio São Francisco, é chamado de o Rio dos Currais, e também o Rio da Integração Nacional. Você tem ali as cidades que crescem em torno do São Francisco por conta da atividade da pecuária. Nos séculos XVI e XVII, a pecuária, no Sertão Nordestino, serve de apoio à cara de açúcar. Como que é esse apoio? Alimentação. Você deve ter comido uma bela picanha. Carne de sol, no caso, ali. Manteiga de garrafa, queijo de coalho, laticínios em geral. Vestuário de couro, o couro do boi. Força motriz nos engenhos. Transporte como tração dos carros de boi, e assim sucessivamente. No século XVIII e XIX, a pecuária também se encontrará na região sul, com as tropas de moares, com as tropas, com o gado bovino, também o gado missioneiro, servindo de apoio para a mineração. Para a área de mineração, que nós vamos ver nas próximas aulas como é que se estabeleceu essa mineração. No próximo slide, eu vou mostrar para você o mapa de como está distribuída esta atividade, ou melhor, essas atividades complementares. Acompanhe comigo. Ah! Detalhe, não é nesse slide, é no próximo slide, calma, desculpa. Mas, continuando, então nós temos aqui o fumo, outra atividade importante, região do Recôncavo Baian, sul da Bahia, onde a produção de fumo servirá como moeda de troca para o tráfico negreiro, para o tráfico de escravos, que virá da África, servirá como parte dessa moeda de troca. O algodão, outra atividade interessante, no Nordeste, na região ali do Maranhão, a região do Maranhão, na produção de algodão, vai abastecer uma manufatura, inclusive local, de pano grosso para vestir escravos. Essa manufatura, quase que artesanal ainda, justamente para poder manter os escravos, serão a única manufatura de tecidos permitida na colônia, muito rudimentar. As drogas do sertão, que vão ocupar, ajudar a ocupar o Vale Amazônico, favorecem esta ocupação do Vale Amazônico, para uso alimentar e medicinal, sobretudo para uma nascente manufatura farmacêutica, que surge na Europa nessa época. Os principais produtos aí, o Guaraná, a baunilha, a canela, o anis, são os produtos das drogas do sertão, que você encontrará. Agora sim, eu convido você a olhar o mapa, mostrando tudo isso. Veja só. Esse mapa aqui, do século XVIII, a realidade já mostra uma atividade um pouquinho mais desenvolvida. Mas você pode observar, por exemplo, que na área que você observa aqui, nas áreas no litoral, ali nas faixas que estão em azul, mais claro, são as áreas de cana-de-açúcar. O azul mais escuro é o algodão, são as áreas de algodão. Note que elas estão mais ao norte, ali onde tem uma pequena cana-de-açúcar, mas tem muita atividade de algodão. E aqui, ali, também no litoral nordestino, na parte mais nordeste mesmo, no litoral atlântico, também é uma pequena faixa de algodão que você encontra. Tudo que você está vendo róseo aqui, neste mapa, é a pecuária. Olha como eu estou falando para você, que é a atividade mais voltada para o interior. E aqui em cima, na parte verde imensa, são as áreas de drogas no sertão, no Vale Amazônico. Você vai notar umas outras manchas de um vermelho mais clarinho, talvez um laranja, que é a mineração que nós já estamos aqui no século XVIII. Isso é o mapa do século XVIII, mas que mostra essas atividades complementares. Ok? Nós vamos continuar na próxima aula falando sobre aspectos da geopolítica mundial, como a União Ibérica, as invasões francesas, as invasões holandesas. Ok? Eu sou Eduardo Baez, esse é o canal História Integrada Edu Baez. Se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau, moçada. Tchau, tchau.